Boa tarde, piazada, tudo bem com vocês? Tamo aí em mais um vídeo do Rogerinho 1808 Tamo aí gravando o nosso trajeto e indo trabalhar E vamos que vamos, vamos trocando ideia Ó o cachorro, ó o cachorro, fica esperto, ó o cachorro O cachorro, ó o cachorro Eita, chuva, pingou uma gotinha de chuva aqui em mim, hein brother Bora, tiozão Bora carrinho Bora, 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 bora Bora, 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 bora Tchau, tchau. Tchau, tchau.